Todo mundo bendito, a viada do Gustavo. O final é básico, vamos! De que esperamos? Consegue trabalhar, hein? A gente está voando. Estão fazendo um rito. Muito bonito, muito bonito, muito obrigado. Como sempre, a casa do Fernando. A casa do tio Fernando. Aqui é o The Discovery Kids. Aqui é o The Discovery Kids.